Testemunhos Seletos, Volume 1, Capítulo 36 Alimentos Cárnios e Estimulantes Prezados irmão e irmã H, recordei vossas fisionomias como se achando entre várias que tenho visto e que necessitam de uma obra em seu favor antes de poderem ser santificados pela verdade. Abraçastes a verdade por reconhecer que era a verdade. Ela, porém, ainda não tomou posse de vós. Não avaliaste sua santificadora influência na vida. Vossa vereda foi iluminada com relação à reforma pró-saúde e ao dever que repousa sobre o povo de Deus nestes últimos dias de exercer temperança em tudo. Vi que vos encontráveis entre aqueles que ficariam para trás quanto a vos convencer e a corrigir vossa maneira de comer, beber e trabalhar. À medida que a luz da verdade for aceita e seguida, operará inteira reforma na vida e no caráter de todos os que forem santificados por ela. Irmã H tem um sangue corrompido. Seu organismo está cheio de humores escrofulosos provenientes do alimento carne. O uso de carne de porco em sua família comunicou má qualidade de sangue. A irmã H precisa limitar-se estritamente a um regime de cereais, frutas e verduras cozidos sem carne ou gordura de qualquer espécie. Levará bastante tempo de um regime alimentar estritamente saudável para pô-la em melhores condições de saúde em que se possa relacionar devidamente com a vida. Impossível é aos que usam carne em abundância ter um cérebro desanuviado, um ativo intelecto. Aconselhamos-a a mudar seus hábitos de vida, fazendo isso, porém, sabiamente. Conheço famílias que mudaram seu regime carne para um regime pobre. Seu alimento é tão deficientemente preparado que o estômago o aborrece. E depois me disseram que a reforma pró-saúde não lhes vai bem, que estavam enfraquecendo. Aí está uma razão por que alguns não foram bem-sucedidos em seus esforços para simplificar a comida. Usam um regime sem nutrição. A comida é preparada sem capricho e comem continuamente a mesma coisa. Não deve haver muitas espécies na mesma refeição, mas todas as refeições não devem constar dos mesmos pratos, sem variação. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia de maneira a se tornar apetecível. A irmã deve evitar a gordura. Ela prejudica qualquer espécie de prato que prepare, com uma abundância de frutas e verduras. Aumento da possibilidade de doenças Depois de reduzir sua resistência física pela quantidade reduzida e pela pobre qualidade do alimento, alguns concluem que sua antiga maneira de viver era melhor. O organismo precisa ser nutrido. Não obstante, não hesitamos em dizer que o alimento cárnio não é necessário para a saúde e vigor. Se é usado, é porque o apetite pervertido o cobiça. Seu uso estimula as propensões animais, aumentando-lhes a atividade e fortalece as paixões animais. Quando as propensões animais aumentam, decrescem as energias intelectuais e morais. O uso da carne de animais tende a produzir desajeitada corpulência, ao mesmo tempo que embota as finas sensibilidades da mente. Há de o povo que se está preparando para tornar-se santo, puro e enobrecido, a fim de poder ser introduzido na sociedade dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e viver de sua carne, deliciando-se com ela como uma iguaria. Do que o Senhor me tem mostrado, esta ordem de coisas se há de mudar, e o povo peculiar de Deus exercerá temperança em tudo. Os que vivem em grande parte de comer carne, não podem evitar de comer carne de animais doentes em maior ou menor grau. O processo de preparar animais para o consumo produz neles molestias, e mesmo que sejam alimentados da maneira mais saudável, se irritam e adoecem pela caminhada antes de chegarem ao mercado. Os fluidos e a carne desses animais enfermos são recebidos diretamente no sangue, passando a circulação do corpo humano, tornando-se fluidos e carne do mesmo. Assim se introduzem humores no organismo. E se a pessoa já tem o sangue impuro, isto é grandemente agravado pelo ingerir a carne desses animais. A possibilidade de adquirir moléstias é dez vezes aumentada pelo uso da carne. As faculdades intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos cárneos. Esse uso desarranja o organismo, obscurece o intelecto e embota sensibilidades morais. Dizemos-vos, prezado irmão e irmã, o caminho mais seguro para vós é deixar de lado a carne. Chá e café O uso de chá e café também é prejudicial ao organismo. O chá, até certo ponto, produz intoxicação, entra na circulação e desequilibra gradualmente a energia do corpo e da mente. Estimula, provoca e aviva o movimento da máquina viva, forçando-a a uma ação fora do natural, dando assim ao que o ingere a impressão de que lhe está prestando grande serviço, comunicando-lhe força. É engano. O chá influi sobre as energias nervosas, deixando-as grandemente debilitadas. Ao desaparecer sua influência e o aumento de ação ocasionado por ele diminuir, qual é o resultado então? Abatimento e fraqueza proporcionais à vivacidade artificial comunicada pelo chá. Quando o organismo já se encontra sobrecarregado e precisando de repouso, o uso do chá fustiga a natureza pelo estímulo para realizar uma ação indesejada e não natural, diminuindo-lhe por esse modo a capacidade de trabalho e de resistência, e suas faculdades se esgotam muito antes do tempo designado pelo céu. O chá é venenoso para o organismo. Os cristãos devem deixá-lo em paz. A influência do café é até certo ponto a mesma do chá, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. Sua influência é estimulante e justo na medida em que ele eleva acima do normal, também deprime na mesma proporção. Os bebedores de chá e de café apresentam no rosto seus vestígios. A pele torna-se pálida, tomando um aspecto sem vida. Não se lhes vê no semblante o brilho da saúde. O chá e o café não nutrem o organismo. O alívio deles obtido é súbito, antes de o estômago ter tempo de os digerir. Isso indica que os estimulantes considerados pelos adeptos como energia são recebidos unicamente mediante estímulo dos nervos estomacais que transmitem a irritação ao cérebro, o qual é, por sua vez, despertado para comunicar a crescida atividade ao coração e passageira energia a todo o organismo. Tudo isso é falso vigor que nos deixa pior. Eles não comunicam uma partícula de energia natural. Outro efeito de tomar chá é dor de cabeça, insônia, palpitação do coração, indigestão, tremor dos nervos e muitos outros males. Necessitais de mente clara, enérgica, a fim de apreciar ou exaltar o caráter da verdade, apreciar a expiação e dar a devida estimativa às coisas eternas. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com errados hábitos no regime alimentar, enfraquecendo assim as energias mentais, não dareis a salvação e a vida eterna àquele alto preço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vida de Cristo. Não fareis para obter inteira conformidade com a vontade de Deus aqueles dirigentes a benegar os esforços que são requeridos por sua palavra e necessários para dar-vos o preparo moral para o último toque da imortalidade. e necessariado para o último toque da imortalidade. E necessariado para o último toque da imortalidade